Aqui o artilheiro do jogo falando. Estou pronto, estou pronto para ajudar a equipe do Flamengo. Dependendo se for jogar ou não, eu quero estar ali buscando o meu espaço e fazendo os meus gols. Agora com esses dois, é uma boa para pressionar, dizer, estou aqui quando precisar, principalmente em casa, manter uma boa média de gols. Sim, sem dúvida, eu acho que eu tenho que estar sempre pronto para essas horas, para ajudar a equipe do Flamengo e somar, fazer cada vez mais, poder ajudar a equipe do Flamengo e quero jogar. Quero jogar dependente de resultado, de gols, eu quero trabalhar e conquistar o meu espaço. Mais uma só para você, Nani. Como você e também o time conseguir engrenar, conseguir uma sequência no Campeonato Brasileiro? É ter tranquilidade, focar e fazer resultado. Fazer resultado, eu creio que quando o Flamengo tiver uma sequência de três, quatro vitórias, vai encostar no G4 e as coisas vão mudar.